Fala aí seus cinderelos e cinderelas, cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, olha só, eu acabei me perdendo, né, tropa, no vídeo passado, né, bem? Lembrando pra quem não assistiu o vídeo anterior, o link tá aqui na descrição do vídeo, bem, corre lá assistir o vídeo pra gente nós aqui, deixa o like aqui, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, viu? E segue lá no Instagram oficial agora do canal, tropa, corre lá no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo também, corre lá e segue o alfa, bem, vou começar a postar conteúdo lá também no Instagram pra vocês, tá bom? E as lives, né, tropa, como você já sabe, é lá no canal secundário, tá? Todos os dias, todos os dias não, né, tropa, de segunda a quinta, né, bem? Sexta-feira eu não vou nem anunciar pra vocês que vai ter live, tropa, porque toda sexta-feira eu falo pra vocês que vai ter live, mas nunca tem, né? Os Platina aqui já tão anunciando que, pra denunciar a hack ali, tropa, parece que tá cheio de hack aqui no servidor, acabou aparecendo mais um pouco ali de hack, né, tropa? Mas enfim, Platinovski, como eu falei pra vocês, né, galera, infelizmente, tão voltando com força total aí pro leste, né, tropa, esses hacks infelizes, né? Mas fazer o que, né, bem? Vamos continuar com as nossas players raiz aqui, Platinovski. Então, pra você que gosta de vídeos raiz, né, bem, gameplay raiz, Platinovski, é aqui mesmo que você vai encontrar, bem, se inscreve no canal aí e compartilha o canal com seus amigos, bem, manda todo mundo se inscrever. Dá uma olhadinha em volta aqui, né, galera, vê se não tem algum Platinovski me bizoiando, né, bem? Dá uma olhada no report também, que tem três, né, tropa, então qualquer um que aparecia a mais é que eu sei que não tava aqui, então o cara já tá marcando ali pra dar o famoso conter raid, né, galera? Então eu já fico meio cuidando. Então é isso, pra gente, ó, três pessoas no report, se aparecer mais um já tem que ficar esperto. Mas acho que não vai dar tempo não, galera. Agora tem um gatinho aqui também. Esse gatinho aqui eu comprei no servidor, tá, galera? Eu tenho o meu que é permanente, mas esse daqui eu comprei. Eu tenho o meu gatinho que é permanente, né, tropa, só que você só consegue pegar no segundo dia do servidor, tá? No caso do Blood, é no terceiro dia, se eu não me engano. Então eu tive que comprar, né, galera, no comecinho do servidor isso aqui. Esse servidor aqui eu acabei gastando um dinheirinho pra poder jogar esse servidor aqui, galera. Como eu falei pra vocês, eu entrei bem atrasado, né, então eu tive que comprar minério. Tive que comprar o gatinho também pra guardar o loot. Ah, mano! Eu comprei um minério que era de minério de ferro. Se eu não me engano, eu não paguei 79 cupons. Paguei um gatinho que eu paguei 99 cupons. E o outro minério de sulfur, né, tropa, só que daí eu comprei aquele minério, o super minério, né, então foi em torno aí de 29 cupons. Então foi em torno aí de 200 cupons que eu gastei, tá, galera? O cupom é Ticket, tá? Bom, vamos lá, Platinovski. Infelizmente, eu acho que não vai dar pra jogar esse servidor até o final, galera. Infelizmente, tá lotado de hackers. Esse servidor aqui, galera, eu até cheguei a jogar com vocês na live, hein? Nossa senhora, o Gabriel tá bem aqui já. Tá bom que eu não fui pelas portas, galera, ó. Ah, bamba! Ó, Platino morreu na bomba. F, não sei o que, GT, ele que era o dono da base. Opa, coloca o teto aqui, pega pedra, madeira, ferro, já upa pra ferro logo, tropa. Porque se tiver mais alguém aqui cuidando da base pra dar counter-ride, já vai acordar na praia, velho. Porque o alvo vocês não conseguem dar counter-ride, Platinovski. Pera, eu vou trazer mais vídeo pra vocês de Misson Wave aí também, tá, galera? Eu vou gravar agora essa semana aí com outro criador de conteúdo, tropa, grande também. Pra trazer vídeos aí. E aí eu vou começar a trazer mais vídeos pra vocês de Misson Wave, tá bom? Mas até lá, Platinovski. Vamos curtir bastante esses últimos dias de Let's, né, tropa? Porque tá cada dia pior, né, bem? Tá cada dia mais complicado, Platinovski. Mas como eu falei pra vocês, galera, não se preocupe que sem vídeo vocês não vão ficar bem. Eu vou focar cada vez mais, tropa. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, galera? Aos críticos, bem, só lamento. Porque eu tô só me aquecendo, Platinovski. Eu ainda vou focar muito mais, bem. Essa semana, agora, esse final de semana, tropa, eu ainda acabei saindo, né, tomar uma aguinha amarela, né, Platinovski. Pra poder, é... Desfriar a cabeça um pouco, né, tropa? É uma questão assim de esfriar a cabeça. Não é de raiva, não, tropa. É de estresse, essas coisas não. Eles tiram a cabeça em questão de... Tem a cabeça no lugar, né, galera? Pra poder pensar, né, em novos planos, outras coisas aí. Porque tem que se reinventar, né, galera? A questão do Lash agora tá mudando completamente, né? Tá indo pra outra... Outra dimensão, né, galera? Outro estilo de jogo, né? Não é mais aquele jogo de sobrevivência normal que a gente conhece, né? É um... Vai ser um jogo de sobrevivência, mas é um jogo de sobrevivência mais... É... Narnialista, né, galera? A gente fala futurista. Mas futurista é que tem armas do futuro. Essas coisas assim, né, tropa? No caso aí, unicórnio. Essas coisas a gente nunca vai ver no futuro, né, bem? A não ser que você usa alguma coisinha aí no cigarrinho, né, pra gente falar. Ou um negócio no nariz, né, bem? Mas enfim, pra gente nova. Porque tá... Como falei pra vocês, o Lash tá indo pra outra dimensão, né, tropa? Outro estilo de jogo. E a gente tem que se adaptar também, né, galera? Pra continuar trazendo vídeos bons e legais pra vocês, tá bom? Bom, acabei tomando o famoso prejuízo, né, galera? Bom, prejuízo não, galera. Porque eu peguei aqui 12k de sulfur. 12k de sulfur, dá pra você fazer 6k de pólvora. É pra você fazer 100 bomba óleo, que foi o que eu gastei. Você gasta 100 bomba óleo. Então ficou elas por elas, né? Só simplesmente raidei o cara, mas não peguei lucro, né? Não tive lucro, mas também não tive prejuízo. No caso do lucro, galera, dá pra dizer que eu tive lucro aqui no caso do steel, né? Que o steel deu 400 e pouco steel, né, tropa? Então eu tô precisando de steel também, porque eu vou fazer minha base principal. Esse servidor aqui, galera, eu vou tentar fazer aquela base mais segura do servidor, tá? Aquela base padrãozinha, né, tropa? Uma base bem simples. Só que eu vou fazer ela em cima de uma base bunker, tá, tropa? Aquela base bunker de 3 tetos, tá bom? Então aí, se eu conseguir, galera, eu vou... Vou perturbar os patins aqui no servidor, né? De quitar os patins aqui no servidor. Vou fazer eles lá me raidar pra gente ver o que vai acontecer, né, galera? Ver se eu consigo segurar a raid nela ou não, né, galera? Ver o que eu tenho que modificar. Porque como eu falei pra você, galera, aquela base mais segura do servidor agora que eu tô jogando... Voltando, né, tropa? Aos poucos, tá, galera? Eu ainda não tô muito focado, não. Aos poucos que eu tô voltando, tá, galera? De conforme eu vou voltando, galera, eu vou... Reutilizar aquela base mais segura do servidor, né, tropa? Porque eu preciso dominar o servidor pra pegar a medalha. Então eu preciso reusar, reutilizar aquela base mais segura do servidor. Porém, como eu falei pra vocês, o Leste tá indo pra outra dimensão, outro estilo de jogo. Então eu vou ter que fazer algumas modificações no jogo, né, tropa? Quer dizer, na base, né? Só que essas modificações, galera, elas só podem ser feitas, galera, na base conforme eu vou tomando raid, né, tropa? Então eu vou tomando raid e vou modificando até que ela fica de novo anti-raid, tá? Vou ter que usar meu reviver aqui, galera. Então, platinó, eu vou ter que procurar... Entrenque, né, galera? No servidor aí, provocar os platinóvicos aí, principalmente gringos, né? Se os BR que já conhecem o Alpha, né, tropa? Vem, sabe que eu tô provocando só pra poder ir enraidar essas coisas e acaba aí eles não ir, né, galera? Ou às vezes eles não querem atrapalhar a gameplay, alguma coisa assim, né, tropa? Que vocês sabem que o Alpha é muito amado por vocês, né, pessoal? E assim como o Alpha ama vocês. Platinó, um beijinho, Platinó. Não é na boca não, viu, Platinó? Um beijo no rosto de vocês, bem. E um abraço bem forte, viu, Platinó? E já vou aproveitar esse momento também, galera, pra agradecer a cada um de vocês, galera. Olha só, tamo chegando já na marca de 60k de inscritos, tropa. Eu lembro quando eu fiz, galera, lembro como se fosse hoje, né, tropa? Quando eu fiz pra vocês aí um vídeo especial de 10 mil inscritos, tropa. E eu falei pra vocês, agora rumo aos 20k de inscritos. Do nada já tava 20k de inscritos, tropa. E aí, esses dias atrás, agora, a gente já comemorou os 50k, né, tropa? E agora já estamos, provavelmente, aí no próximo mês. Já vamos comemorar, então, os 60k de inscritos, né, galera? Já vamos ir rumo aos 100k, bem. Como vocês viram ali, tropa, o gabinete bugou, né, tropa? Infelizmente, tá voltando esses bugs, né, galera? Tá voltando junto com os hackers, né? Esse bug do gabinete desaparecer, tá, tropa? Quando fica esse bug assim, galera, você tem que relogar e voltar pro jogo. Se não voltar o gabinete, tropa, se o gabinete não reaparecer, a sua base já era. Você tem que quebrar a fundação onde tá o gabinete pra você conseguir pegar o luxo do gabinete, tá? O gabinete simplesmente não aparece mais. Até, como vocês viram ali, eu tirei o luxo que tava no gabinete. Deixei só pra manter a base mesmo. O luxo que eu guardo no gabinete, né, tropa? Pra poder não precisar de colocar no baú, essas coisas. Eu tirei e coloquei no baú, tá? É, já pra não correr esse risco, tá, galera? Então, pra quem usa base parede dupla, base bunker, essas coisas aí, toma muito cuidado, galera. Porque se o gabinete bugar e não voltar mais, infelizmente, você tem que quebrar a fundação. E se for a base parede dupla, como vocês sabem, quebrou uma fundação, você tem que puxar nova fundação. Ou seja, tem que abrir a base no meio inteira, galera. Tem que destruir a base inteira pra refazer a fundação, né? Então, a galera já começa a tomar mais cuidado aí, tá, Pratinoza? Então, deixa sempre o luxo do gabinete ali, que dê pra... Vamos supor, se o servidor tá com 160 horas, coloca 160 horas no gabinete. Pra durar até o final do servidor. E coloca o luxo, por exemplo, peças, combustível, essas coisas. Não deixa mais no gabinete, velho. Porque vai acontecer esse bug aí e você vai acabar tendo que sair do servidor. Porque você vai perder todo o luxo que tá no gabinete, tá bom? Então, questão de Steal. Ah, meu gabinete já tá com 100 horas, o servidor falta 100 horas pra acabar. Meu gabinete já tá com 100 horas, então dura até o final do servidor. Só que tem mais Steal aqui, tá sobrando. Vou colocar no gabinete. Não, troca, coloca no baúzinho ali o resto do Steal, ferro. Coloca separado no baúzinho, porque se bugar seu gabinete, pelo menos você não precisa sair do servidor, tá? Você tem o loot ali pra poder upar a base ou mexer com alguma outra coisa, tá bom, Platinovski? Essa é só mais uma dica aí, Platinovski, pra vocês ficarem mais espertos, bem? Porque, como eu falei pra vocês, galera, assim como os hacks que tão voltando com força, os bugs também, troca. Tão voltando com força, bem? Sem dó e sem piedade. Platinovski, ah, o bugzinho. Eu tô sabendo, Platinovski, que você tentou colocar uma 8x e uma crossbow. É, Platinovski, fica brabo ainda, porque a 8x não vai, né, bem? Ou você tentou colocar uma 2x aí numa SMG, né, Platinovski? SMG, se não me engano, também não dá, né, tropa? Pra você colocar a mira 2x, né, somente a mira Red Dot. Bom, Platinovski, aqui eu já tô na minha base principal, tá, galera? Que a base que eu falei pra vocês é a base anti-ride. A base mais segura do servidor, né, tropa? Feita em cima de uma base de três paredes. Aqui foi o Platino, né, tropa? Como eu tava em live, né, pra quem não sabe, eu fiz live desse servidor aqui também. É, lá no canal secundário, tá, tropa? Pra quem não sabe, o nome do canal secundário é Play Alpha Lives, tá, galera? É lá que eu faço lives, tá bom? É, fiz live, então, galera, nesse servidor aqui, tinha alguns Platinovski que já tava aqui no servidor. Alguns entrou aqui pra poder ajudar também. E aí o Platinovski fez essa homenagem ali pro Alpha, né, bem? Escreveu o Alpha ali, ó. Muito obrigado pra você, Platinovski. Se não me engano, é até membro do canal lá, tropa. Que tá no grupo do WhatsApp. Quem não sabe, galera, tem um grupo no WhatsApp pra membro do canal, tá bom? Então você corre lá no Instagram do Alpha, manda mensagem. Alpha, eu sou membro, bem lá, bem. Manda mensagem pro Alpha lá. Alpha, eu sou membro do canal, bem, me coloca no grupo do WhatsApp. Eu já corro lá e já coloco você no grupo do WhatsApp também, Platinovski. A gente tá, se não me engano, em 8 ou 10 pessoas no grupo só, galera. E a gente tá em quase 60 membros, tá? Então tem pouca gente que tá lá no grupo, muita gente que é membro e não tá lá, bem. Então manda mensagem pro Alpha lá no Instagram, Platinovski, pra você entrar no grupo também. Platinovski. Deixa o like no vídeo aí, bem. E antes que eu me esqueça, né, galera, foi, eu acho que se não me engano, o Ian... Aí eu sou o AKM. Aí é o AKM, o nome dele. Então salve pro IEM AKM aí, né? Eu sou o AKM. Tamo junto, é nóis, bem. Muito obrigado pelo carinho, Platinovski. Bom, galera, eu acredito que o meu vizinho, tropa, eu tento dar um going deep nele aqui e não vi loot dentro da base. Abam! Eu não vi loot aqui, galera, baú, né? Eu não consegui bugar milho, na verdade, porque a base inteira é parede dupla. E aí eu simplesmente não consegui bugar milho, tropa, pra ver se realmente ele quitou, né, do servidor, e o ipo, o ipo, o luxo, né, tropa? Abam! No comecinho do servidor, galera, como eu falei pra vocês, né, enquanto eu tava fazendo a minha base ali, com as portas tava de pedra, ainda essas coisas... É, eu acho que ele quitou mesmo, galera, o luxo tava aqui, ó. Então, enquanto as portas da base ainda tava de pedra, alguma coisa assim, ele chegou com bomba óleo e quebrando as portas, né, tropa? Abam! Chegou quebrando as portas, né, Platinovski, aí acabou, me provou. Olha, já ia começar a cair de queia, galera. Deixasse, eu acho que mais umas 3 horas que já ia começar a cair de queia, né, galera, não ia ter que gastar loot à toa. Acabei gastando 12 C4 aqui à toa, tropa, 12 C4 e 13 dinamite, né, infelizmente. Quitou mesmo, ó, Platinovski safado, galera. É que ele sabia que tava marcado pra ser raidado já também, né, ficou com medo e vazou, né, bem. Mas foi esperto, né, tropa? Pelo menos fez eu gastar loot, né, tem muito Platinovski que quita, ainda deixa a base com o loot e tudo, né, tropa? Aí eu quando vou quitar assim, galera, o wipe, o loot tudo da base também, deixa só a base. Às vezes eu faço o jarvan, quando tem algum cara que fica provocando um servidor alguma coisa, eu faço um jarvan do lado da base como se eu fosse raidar e up tudo pra estilo, tropa. Aí o cara vai... É, tão raidando ali, tropa, tão raidando. Pegar madeira, fazer o gabinetezinho rapidinho. Não, é que ele pegar o gabinete, eu coloco o meu, galera, pro lado de fora. Vou dar contra-raid sem arma, sem nada, tropa. Ah, acelera, acelera. Ó, tá metendo bomba, galera. E dá ali raid, bem. Filha da mãe, pior que eu ia vir raidar essa base aqui agora há pouco, galera. Eu ia fazer a última saída de cartão agora, eu já ia vir raidar, ó. Caramba, bola. Vou esperar ele entrar pra dentro. Quando ele entrar, eu quebrar o gabinete, eu coloco o meu. Boa. Mais uma, vai, 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 Platina. Vai, Platina, acelera, bem, acelera. Morreu na bomba. Meu amizão que era bravo, morreu na bomba, tropa. Coitado, Platina, meu Deus do céu. Coitado do Platina, galera, morreu na bomba. Meu Deus do céu. De certa, ficou na frente do gabinete, quer ver? Olha aí, ó, tô falando. Boa, Platina, muito. Filha da mãe. Vai, 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 vai. Ó, meu Deus do céu. Ah, tropa, aí lascou. Pô, ele tinha reviver ainda. Olha onde eu fui nascer. Caramba, se tivesse uma cama. Ah, tropa, aí lascou, hein? Sacanagem. Vou dar liberação de novo. Ah, nasci mais longe ainda. Meu Deus do céu. Ah, pegou o gabinete já, ó. Filha da mãe. Ah, tropa. Bom, eu tô aqui escondidinho dentro da moitinha aqui, né, galera? Tô com a KM, só com 30 balas, né? Sem, sem milha, sem nada. Dá o famoso counter raid nele aqui ainda. Oi, Platina, entrei. Libera dano, libera dano. Vou 20, 70, entrei, meu Deus do céu. Socorro, libera dano. Platinowski. Pula, gazela, libera dano. Tomou essa cena, mas eu vou bosta. Platina respeitou, ó, pra bem. Pra quem não usar o reviver, ó. Ai, ai. Você não vai usar reviver, Platinowski. Você não vai usar, bem. Tomou 108 na testa. Plim, plim. Tramontina. Corte rápido é Tramontina, bem. Acabou tirando o cérebro do Platina pra fora, né, tropa? Coitadinho dele, bem. Ele tá com todo o loot. Coitado, Platinowski, ó, tropa. Ele tá com todo o loot aqui, meu Deus do céu. Acho que ele tava indo triturar. Eu vou aproveitar e eu vou triturar isso aqui, galera. Pegar Steel. Minha base precisa de Steel, eu confiei pra vocês, tropa. Vou manter as horas que faltam no gabinete. Vou manter o gabinete com esse... Quer dizer, a quantidade de horas que faltam pra acabar o servidor, eu vou manter o gabinete. Então tá precisando de Steel. Eu vou colocar Steel na base até dar as horas. E aí o resto do loot eu vou deixar pro lado de fora do gabinete, né, tropa? Pra poder não ter perigo. Se bugar de novo, eu não preciso quebrar a fundação pra pegar loot, né? Opa! Que isso, tropa? Tem mais loot aqui, ó. Será que o cara ficou com raiva e deu liberação, tropa? Quitou? Eu acho que é ele mesmo, galera, que deu liberação aqui. Ficou com raiva, ó. É um até chip, que é o que eu tô precisando e deixou pra trás. Meu Deus, Sirig... Calma, Siriguelo! Siriguelo? É, Siriguela macho. Igual o princesa. É princesa e princeso, né, tropa? Não é príncipe, é princeso. Bom, vou lá na base rapidinho, galera. Eu comprei o raçador aqui, ó. Eu triturei as coisas e comprei o raçador, né, bem? Pra poder... É, colocar na base, né, galera? O primeiro raçador da base aí, né? Que não é o raçador de 12, né, tropa? Infelizmente, né, galera? Eu não... Aqui na base parece que tem um raçadorzinho, galera. Então, eu vou ver se eu levo ele pra base. Mas, pelo jeito, tá muito longe aqui, galera. Então, acho que eu não vou... Não sei, vamos ver. Qualquer coisa eu levo pra base. Mas, se eu ver que tá muito longe, eu não vou levar, não. Não compensa, né, galera? Ah, bamba! Beleza. Ixi, mais uma. Ah, bamba! Quebrou, quebrou? Quebrou o raçador ali, ó. Ah, eu sabia que tinha. É, ele tá meio quebrado já, galera. Ele tá amarelo. Porque o cara tinha tirado o luxo do gabinete. Então, pra mim, recuperar ele, eu vou gastar um corpo de rifle. E pra mim, fabricar um novo, eu também gasto um corpo de rifle. Então, é melhor eu fabricar do que restaurar, né? Beleza. Acabou a munição? Que isso? Prontinho. Ah, bamba! Belezura! Já era, tropa. É, a munição de SMG. É, a munição de SMG, né? Essas alturas do servidor, ninguém usa mais, não, galera. Pera que tem uns aí que usam famas, né? Pra trocar PVP, porque fica com medo de perder arma boa, né, galera? Faz esse negócio de talento aí. Então, pra você treinar, é bom uma famas mesmo, né? Se você pegar arma de rifle aí, é fuzil, aí você tá lascado, né, bem? Cada arma que você perde, é 50 estilos pra fabricar, né, tropa? Será que toda a caixa roxa agora, toda a sala roxa que você vai fazer, você pega uma arma, né? Um fuzil, então não precisa nem aprender mais isso daí. Quem joga em clama, não é muita bobeira, galera. Aprender arma, aprender essas coisas aí, não precisa aprender mais. Arma e roupa, esquece, não precisa mais, tropa. É, o jogo mudou completamente, né, galera? Então, toda a sala roxa que você fizer, você pega uma dinamite, uma M4, uma QBZ, uma KM, ou aquela nova arma lá de 556 também, semi-automática. Sempre você acha, né, em todas as salas que você vai fazer, né? Cada sala, uma dessas armas você acha. Então, não precisa nem aprender mais isso daí. Bom, vambora, galera. Vou buscar o luxo. Voltei aqui agora só pra uipar a base, né? E vou ver se eu levo o rastrador ou não. Acho que não vou levar, não, tropa. Vou terminar de uipar aqui rapidinho, uipar, né? Uipar logo a base rapidinho. Isso aqui é uma coisa que eu acho que... Vamos falar, né, galera? Vamos ver, né? Se pode colocar isso aqui no evo, né, tropa? É uma coisa bem legal, né? Você poder uipar a base do inimigo, essas coisas assim. Mesmo que fique o gabinete, né, galera? Às vezes fica o gabinete ali sem quebrar. Mas só que quando, assim, você quebra a parte de cima do gabinete, dê pra você colocar o seu e uipar a base. Fica só o gabinete do cara no chão. Daí o cofre, né? O que tá dentro do cofre fica guardado, de qualquer forma, né? É, o rasteadorzinho, ó. Só que não sei, tropa. Acho que tá muito longe, ó. Olha aqui a distância, ó. Até eu levar esse rasteador aqui pra lá. Olha isso. Não, deixa quieto. Eu vou fabricar outro que ganha mais. Beleza, vambora. Vamos continuar fazendo sala de cartão agora. Fazer uma salinha roxa aqui, né, tropa? Até agora eu só achei um corpo de riff, galera. Eu quero achar mais, porque eu quero... Eu preciso de 16 corpos de riff, tropa. Porque eu vou fabricar rasteador, né? É, dinamite. Ó lá, sem matomática que eu falei pra vocês. Ó, bazuca. Então, toda sala roxa que você fizer, galera, você sempre vai achar uma arma. Sala roxa e sala azul, né? Pra quem joga em clã, principalmente, é muito fácil de fazer, né, galera? Então, não tem porquê de ficar prendendo arma, essas coisas aí. Sendo que o corpo de riff tá mais difícil de você achar do que a arma, né? Beleza. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Continua amanhã. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platin. Deixa o like bem. Amo todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, galera. Chegando já o rumo aí aos 60k de inscritos. E vamos bem. Vamos pra cima, né, pessoal? Porque logo...